Bom dia, primeiros anos, aula de hoje de gramática, dia 17 do 7, estudo do processo de formação de palavras, apostila, páginas 50 a 53. Desde que a gente iniciou o estudo das palavras, nós começamos analisando a estrutura, ou seja, os morfemas, os elementos pequenininhos que formavam, que se agrupavam, formando as palavras. E aí nós vimos que dentro desses morfemas, nós classificávamos ali elementos como desinências, afixos, que se dividiam em sufixos e prefixos, desinências que se dividiam em desinências nominais e verbais, elementos que se formavam ali para dar a ideia na palavra de um elemento de gênero masculino, feminino, singular, plural, tempo verbal, modo verbal, pessoas verbais. Então, cada pedacinho dessa palavra, dessas palavras que a gente analisou, que são os morfemas, tinham uma significação. E aí nós tínhamos já uma palavra pronta, formada, para a partir daí a gente identificar os morfemas que a formavam. No conteúdo de agora, que é o processo de formação, nós vamos entender como que essas palavras se formavam. É basicamente você conseguir, a partir da identificação, da ideia que nós temos dos morfemas, classificar o processo de formação das palavras. Por quê? Porque a gente observava que algumas palavras se formavam com o auxílio de um prefixo, outras com o auxílio de um sufixo, outras tinham prefixo e sufixo juntos, outras não tinham esses elementos, tinham apenas desinências. Então, é o que nós vamos estar analisando agora. Então, esse conteúdo, ele está diretamente ligado ao último conteúdo que nós vimos, que foi estrutura das palavras. Para a gente estar iniciando o conceito, a formação do conceito, nós temos uma tirinha aí na página 50 e, a partir dela, nós temos duas perguntinhas que nos levam à compreensão desse conceito. É uma tirinha do Calvi, conversando com o Haroldo, e o Calvi começa dizendo assim, eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Observem que o Haroldo já acha estranho, né? Quando ele afirma verbar palavras. Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando o acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. Acessar, viu? Foi verbado. Verbar esquisita o idioma. Aí o Haroldo responde, com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. O Calvi, ele demonstra como que as palavras podem fugir do seu conceito usual, né? Da sua ideia usual. Por exemplo, a ideia de verbar, na descrição do Calvi, seria transformar outras palavras em verbos. Então, a gente poderia dizer que o Calvi tem a ideia, tem a noção do que é um substantivo, do que é um adjetivo. Então, só para a gente estar lembrando, substantivo dá nome às coisas, adjetivo dá característica e, a partir dessa ideia, o Calvi fez o quê? Transformou esses elementos em verbos, ou seja, palavras que denotam para a gente a ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesses casos aqui, das palavras que ele utilizou nessa tirinha, indicando para a gente uma ação. E aí ele ainda termina dizendo que o verbal esquisito é o idioma. Mesmo que seja algo novo, mesmo que seja algo criado para satisfazer uma necessidade linguística do momento, né? Ele diz que torna-se esquisito, porque a gente não tem costume de usar, né? Essa verbalização aí. Guardem essa ideia de verbal e idioma para a gente discutir mais à frente. E aí o Haroldo diz que, com sorte, a língua vai se transformar no impedimento total à compreensão. É meio que uma crítica, porque o Haroldo diz que, se nós continuarmos inventando palavras, nós iremos transformar a língua em algo difícil de ser utilizado, em algo impossível de favorecer a comunicação. E aí eu pergunto para vocês, o Calvi trabalha com o processo de formação, ele cria novas palavras, a partir dali de palavras já existentes. O Haroldo, ele já parte para o princípio de que, se nós continuarmos criando palavras, achando que estamos favorecendo o processo linguístico, nós vamos incomodar, atrapalhar a comunicação. Então, eu diria que o Calvi e o Haroldo, Haroldo, perdão, discutem exatamente a questão de quê? Do neologismo. Conseguiram entender isso? A criação de novas palavras. Só que o Haroldo critica. O Calvi diz que, apesar de tornar o idioma algo esquisito, é algo novo. Ele acha que é, sim, maravilhoso, tanto que ele gosta de verbar palavras. Então, eu poderia dizer que ambos os personagens ali estão discutindo a questão do neologismo. O Calvi, de forma positiva, e o Haroldo vê isso de forma negativa. Por quê? Porque, se vocês observarem, o uso dos neologismos, eles funcionam ali de acordo com uma necessidade individual. Talvez, por exemplo, o Gustavo crie uma palavra para representar algo no momento que eu não consiga compreender o que é. Portanto, não haverá comunicação. Para o Gustavo, aquele termo criado, ele atendeu a necessidade do momento. Mas nem sempre o uso do neologismo é compreendido. Ele faz com que as pessoas estejam inseridas no mesmo processo. Ok? Sobre o processo de verbar palavras, ou seja, transformar qualquer outro, outra classe gramatical, qualquer outro termo, né, que não é um verbo, em verbo, assinar é a alternativa correta. Vamos lá, o que vocês assinalariam aí? O menino, usando as palavras quando e agora, convence o tigre de que tal processo acaba de ser criado e fará a língua melhorar. Em nenhum momento, o Calvi se preocupa em mostrar que a língua vai ficar melhor criando palavras, né? Ele diz ainda que o idioma fica estranho, mas que é legal. Para o menino, o processo amplia o vocabulário, pois cria verbos paralelos a formas nominais preexistentes, opinião reforçada pelo uso do também. É exatamente o que o Calvi faz. Ele aumenta, né, o conhecimento vocabular por meio dessa criação de verbos. Então, é a letra B. Vamos entender as outras por que que não são. Para o tigre, com o emprego do processo, a língua pode ser estropiada, mas se torna mais dinâmica. Se ele diz no final que a língua será um impedimento total à compreensão, então não haverá dinamismo. O que é o dinamismo linguístico? É quando há compreensão. Um fala, o outro entende, compreende totalmente e envia a resposta. Isso é o dinamismo linguístico. Para o tigre, é uma sorte o processo ter sido descoberto, pois contribuirá para que a língua recupere sua função de código de comunicação. Ao contrário, ele critica o fato de que essa criação de palavras pode acarretar prejuízos à compreensão da língua. E a segunda pergunta, ela continua ainda analisando a tirinha. Ela diz assim, ainda sobre a tirinha, responda as questões a seguir. A palavra verbal surgiu de outra palavra, por um processo chamado derivação. O que é derivação, então, pessoal? Uma palavra que deriva de outra, que surge de outra. E aí vocês vão lembrar lá da segunda ou terceira série, quando a tia ensinava para a gente substantivos primitivos e derivados. Lembram disso? A tia colocava lá no quadro assim, papel. Vamos formar uma cadeia de palavras, substantivos derivados da palavra papel. Aí a gente saía colocando, né? Papelada, papeleiro, papelaria, papelão. Vamos formar uma familhinha, né? Palavras derivadas da palavra laranja. Aí a gente saía colocando laranjada, laranjeira, laranjal. Esse processo em que você tem uma palavra que se torna para a gente a primitiva, ou seja, a primeira, e que a partir dela você forma outras, é um processo de derivação, que é o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Derivar palavras é formar novas palavras a partir de uma já pré-existente. Esse processo pode se dar por várias maneiras. Pelo acréscimo de afixos, pelo acréscimo de morfemas, pela retirada de afixos, né? Ou morfemas, e pela mudança de classe gramatical. Como nós vimos aqui, ó, nós derivamos a palavra verbal, do verbo. Então, nós derivamos um verbo de um substantivo, porque a palavra verbo, ela é um substantivo. Verbar se transformou em um verbo. Ficou claro isso aí para vocês? Sim? Então, nesse caso aqui, houve uma mudança de classe gramatical. Então, voltando aqui para a segunda pergunta da tirinha. A palavra verbal surgiu de outro processo chamado derivação. Por esse processo, uma nova palavra se forma de outra já existente. Que palavra dá origem a verbar? Verbo. A gente já discutiu. Que outro neologismo formado, opa, formado pelo mesmo processo há na tira? Como se dá a sua origem? Qual é o outro neologismo que aparece aí na tira? Vocês conseguiram identificar? Tem uma outra palavrinha que é formada aí por um processo de derivação. Conseguiram identificar qual é? Esquisita. Esquisita. Muito bem, Gustavo. Muito bem. Esquisita. Que é para a gente, é uma palavra formada de esquisito. Nesse caso, esquisita é um verbo. Esquisita. Torna esquisito. Então, esquisita é um verbo. Portanto, ele é formado do substantivo. No caso, nem é substantivo. É adjetivo esquisito. Adjetivo, porque indica para a gente uma característica. Ok, Gleice. Já li a mensagem, tá? Então, a partir disso aí, a gente está, além de identificando o conceito de derivação, relembrando aí o que são neologismos. Então, nós vimos aí que o Calvi, ele defende o uso do neologismo para melhorar a compreensão vocabular, para melhorar a compreensão comunicativa, o que não acontece com o Haroldo. E aí, só para a gente estar lembrando a função do neologismo, eu trouxe para vocês aqui um poema bem famoso de Manuel Bandeira, que o nome do poema é neologismo. Ou seja, ele demonstra a necessidade que ele teve de criar uma palavra para representar um sentimento dele no momento aqui desse poema. Então, o neologismo, ele começa dizendo assim, eu beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras. Já é a definição aqui, invento palavras para o neologismo. Palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Observem que, nesse momento, as palavras foram criadas com um fim, com um propósito, que era a necessidade de expressar sentimentos. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, ou seja, não precisa de cumprimento. Te adoram, teodora. Então, ele cria esse verbo te adorar fazendo referência à pessoa de quem ele gosta, que, no caso, é essa, teodora. Ou seja, a necessidade do poeta de expressar seus sentimentos pela mulher amada fez com que ele transformasse o nome dela, que é teodora, em um verbo, o verbo te adorar. Como se o próprio nome da pessoa amada pudesse representar uma conjugação em diferentes tempos, modos e pessoa, a expressão dos sentimentos, o tamanho do sentimento dele. Então, fiquem atentos, porque quando a gente começar a analisar os processos de derivação, entre os cinco processos que nós vamos identificar, cinco, seis processos que nós vamos identificar, nós não temos o neologismo, porque o neologismo é a criação de uma nova palavra. Você não tem o acréscimo ali de prefixos e sufixos. E você pode inventar um termo que não necessariamente deriva de outro, simplesmente por uma necessidade no momento. Então, você tem aqui processos diferentes. Derivação, que nós vamos ver quais são os tipos de derivação, e o neologismo, que está voltado para a criação de novas palavras e você não tem uma base, uma raiz. Deu para entender aí, pessoal? Como vai funcionar? Nós vamos ter vários tipos de derivações e nós temos também o neologismo. Ficou claro para todo mundo até aqui? Fala comigo aí, gente. Ok? Beleza, então. Então, vamos lá para o primeiro processo de formação. Quando a gente fala em processo de formação de palavras, nós vamos lembrar que as palavras se formam de duas maneiras diferentes. Elas podem se formar por composição, ou seja, você compõe... Opa, deixa eu ver aqui. Gustavo, é um processo de formação, mas não é um processo de derivação. Entendeu, Gustavo? Porque a gente começou falando ali de derivação, palavras que derivam de outras. Então, o neologismo, ele não é um processo de derivação. Você não precisa ter uma base, ter o radical para poder formar outras. Igual aqui, ele criou o verbo te adorar a partir do nome dela, porque a referência que ele fez era do nome dela. Ele poderia, por exemplo, criar o verbo... Deixa eu pensar numa palavra que não existe aqui, né? Talvez o nome da pessoa ali fosse Amanda, né? Ele poderia criar o verbo mandiar, vamos supor. Churrascar, ok. Churrascar, né? Mandiar, fazendo referência a mandinha, né? A manda. Então, você cria palavras que não necessariamente precisa ter o mesmo radical. É só para fazer alusão a alguma coisa. Está certo que você colocou churrascar, por exemplo, para identificar o ato de comer churrasco. Então, é uma referência à ideia do nome só. Ok? Então, dando continuidade, nós vamos identificar dois tipos, dois processos para a formação de palavras. Dois tipos ali de criação de palavras. Além do neologismo que a gente já comentou, né? Nós temos processo formado por composição. Você compõe palavras, ou seja, você junta duas palavras de radicais diferentes. E aí, dentro desse processo de composição, nós teremos justaposição e aglutinação, que nós veremos mais a seguir. E nós temos derivação, que são palavras que derivam de uma. Que é o que eu comentei com vocês. Substantivo primitivo e derivado. Que é o que nós vamos estar estudando agora. Esse processo de derivação, ele vai acontecer de seis formas diferentes. Eu posso ter derivação prefixal, derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal juntas, derivação parasintética, regressiva e imprópria. Diga, Gustavo, qual foi a dúvida? Opa, aí. Alguma coisa que você não entendeu? Ah, ok. Então, o processo de derivação aqui acontecerá de seis maneiras diferentes, tá? Só ficou faltando aqui a prefixal e sufixal junto, que nós juntamos essas duas primeiras aqui. Aí, eu vou passar uma por uma e vou explicando. Se vocês não estiverem entendendo, vocês vão pedindo aí. Se estiver muito rápido, vão pedindo para ir mais devagar, tá? O primeiro processo é o processo de derivação prefixal. Como o nome já diz, nós vamos fazer uso de prefixos. Ou seja, nós iremos formar palavras acrescentando a palavra primitiva um prefixo. Pré, né? Lembra aí? Pré vem antes. Então, prefixo, um afixo que aparece antes da palavra, né? Do radical da palavra. Por exemplo, na palavra por, eu formei recompor. Nesse caso aqui, eu acrescentei dois prefixos. O prefixo re e o prefixo com. Poderia formar repor ou compor. Mas eu quis acrescentar os dois prefixos para formar a palavra recompor. Desfazer. O meu radical é fazer e eu acrescentei aqui des, que é o meu prefixo. Observem que agora eu não estou analisando mais se dentro do radical aqui, por exemplo, fazer eu teria, né? Faz, aqui é vogal temática, aqui é desinência. Eu não estou analisando mais isso. O que me interessa agora é observar os elementos que se juntam ao radical. Então, a gente não precisa mais identificar desinência, vogal temática, desinência de número, desinência de gênero, atividade, né? As análises não partirão mais para esse princípio. Porque nós precisamos identificar o processo de formação. Impaciente. Paciente aqui seria o meu radical, né? Já com o tema, né? Até o T seria o radical, é o meu tema. E o IN seria para a gente o nosso prefixo. Arthur, o processo de composição, da palavra, aconteceu, olha só, aconteceu a palavra, a composição, aconteceu o processo. Se você for observar aqui, em recompor, por, é o seu radical. Então, como você compôs a palavra, você acrescentou ao radical dois prefixos. Então, você compôs uma nova palavra. A mesma coisa foi feita embaixo, você tinha só o radical fazer. O que você fez? Você acrescentou o des, que é o prefixo, então, você compôs nova palavra, que é o desfazer. Entendeu? Não foi adicionado somente. É esse o processo, adicionar prefixos ou sufixos. É exatamente o processo que aconteceu aqui. Quando você tem, por exemplo, leal. Leal já é uma palavra, apesar de ser formada aí por um único radical, né? Leal, você não tem aí desinência, nem vogal temática. E, ah, tá. Só um momentinho, que eu já vou voltar aí, então. Leal, você pode acrescentar um des no começo, para dizer desleal, ou pode acrescentar um dad no final, para formar lealdade. Lealdade. Achei que a palavra simplifico seria só o re. Mas aí, se você observar, o verbo é por. Compor já é de por. Pegar o por e junto com o por, colocar mais alguma coisa. Como que você compõe alguma coisa? Você põe uma coisa junto com outra, entendeu? Compor. Você põe uma coisa junto com outra. Repor. Você pega o que já tem e põe mais alguma coisa. Então, todos os dois são prefixos. Entenderam agora? Ok. Então, pessoal, o processo de derivação prefixal é exatamente esse aqui. Nós acrescentamos um prefixo ao radical já pré-existente. A derivação sufixal, também pelo nome é fácil de identificar, você tem um acréscimo ao radical, a palavra primitiva, do sufixo. O sufixo vem no final. Real, você acrescentou o sufixo mente, formou realmente. Folha, você acrescentou o sufixo gem para formar folhagem. Normal, você acrescentou o sufixo idade para formar normalidade. Então, prefixal e sufixal são fáceis de ser identificadas, porque é só você observar. Tem um prefixo? Prefixal. Tem um sufixo? Sufixal. Quando eu junto prefixo e afixo, e a partir de agora que é o que vocês denotem aí uma atenção especial. Quando você junta prefixo e sufixo juntos, na mesma palavra, dando sentido, partindo do princípio que a palavra existe ou sem o prefixo ou sem o sufixo, eu digo que tem derivação prefixal e sufixal. Como assim? Voltando ao exemplo que eu tinha dado agora mesmo. Leal. Aí eu acrescentei o des, que é prefixo, e acrescentei o mente, que é sufixo. Então, eu formei a palavra deslealmente. Poderia ser deslealdade, né? Observem que nesse caso aqui eu tenho três palavras que se formam pelo mesmo processo. Por quê? Eu tenho desleal, eu tenho lealmente e eu tenho deslealmente. Estão entendendo o que eu quis mostrar? A partir do acréscimo de um prefixo e de um sufixo, eu formei três palavras existentes. A mesma coisa e anormalidade. Eu tenho o radical normal, eu acrescentei o prefixo a para formar anormal, acrescentei o sufixo, o sufixo, perdão, idade para formar normalidade e ainda posso formar anormalidade. então eu tenho três palavras que se formam aqui pelo acréscimo de prefixo e sufixo. E irrealidade acontece a mesma coisa, eu só coloquei o Rzinho aqui porque ele é uma espécie de consoante, de ligação, só para melhorar a questão sonora. I é o meu prefixo, idade ao sufixo. Eu tenho irreal, eu tenho realidade e eu tenho irrealidade. E por que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção? porque o quarto processo de formação de palavras é chamado de derivação parasintética. E aí ele diz assim, é quando você acrescenta um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Ué, mas nós já vimos isso, é a mesma coisa então do que nós vimos aqui? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque você acrescenta prefixo e sufixo. Então eu vou voltar à derivação prefixal e sufixal. Vou pegar como exemplo a palavra anormalidade, acompanha aí comigo. Se eu tivesse a palavra anormalidade e perguntasse para vocês quantas palavras vocês identificam para mim que podem ser formadas nesse processo aqui? Nós teremos três palavras. Ok, Ana Carolina, eu tenho anormal, eu tenho normalidade e eu tenho anormalidade. Então, pelo acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, eu posso formar três palavras. Significa que se eu tirar o meu prefixo, existe a palavra normalidade. Se eu tirar o meu sufixo, existe a palavra normal. Quando eu tenho o processo de palavras formado por derivação parasintética, eu tenho que unir prefixo e sufixo simultaneamente. Eu não posso tirar nenhum dos dois. por exemplo, a palavra anoitecer. Eu tenho noite, que é o meu radical. A é o meu prefixo e ec é o meu sufixo. Quantas palavras vocês formam aí pelo acréscimo de prefixo e sufixo? Apenas uma. Só dá para formar a palavra anoitecer. Não existe anoite e não existe noite, noitecer. Noitecer não existe. A palavra é anoitecer. amolecer. Mol é o nosso radical. A é o meu prefixo e ser sufixo. Quantas palavras nós formamos? Apenas uma. Porque não existe amol e não existe mol e ser. Então, qual é a semelhança entre o processo de derivação sufixal e prefixal e o processo de derivação parasintética? Todas as duas recebem prefixos e sufixos ao mesmo tempo. Qual a diferença? Na derivação prefixal e sufixal você pode retirar o prefixo ou sufixo e você vai observar que nós formamos três novas palavras. Na derivação parasintética o prefixo e o sufixo tem que acontecer simultaneamente nenhum dos dois podem ser retirados e eles são usados para identificar para formar perdão apenas uma palavra. porque se tirar o que Gustavo colocou se você tirar algum afixo a palavra não tem sentido ela some se eu tirar aqui por exemplo o a de anoitecer vai virar anoitecer a palavra some ela não tem sentido então simultaneamente ao mesmo tempo eu tenho que usar prefixo e sufixo deu pra entender pessoal a diferença aí eu diria que basicamente se vocês tiverem dúvida o que vocês vão identificar é quantas palavras se formam ali então se você tem a palavra anoitecer e a palavra anormalidade antes de você dizer eu tenho prefixo e sufixo então é prefixal e sufixal calma aí você tem prefixo e sufixo mas faz isso que eu comentei observa quais palavras permitem você retirar alguma coisa e anormalidade se eu retirar ou prefixo ou sufixo as palavras continuam existindo eu tenho ainda novas palavras aqui em parassintética ou parassíntese talvez vocês vão ouvir derivação por parassíntese ou derivação parassintética eu preciso dos dois ao mesmo tempo a palavra não existe se você não tiver prefixo e sufixo ok até aqui certinho pra todo mundo derivação regressiva a derivação regressiva acontece quando existe morfemas da palavra primitiva que desaparece ou seja você tem um elemento que já existe um vocábulo que já existe e você retira algum morfema dele pra formar uma outra palavra geralmente como acontece o processo de derivação regressiva você forma substantivos de verbos por exemplo a palavra dança é um substantivo formado do verbo dançar a palavra descanso é um substantivo formado do verbo descansar corte substantivo formado do verbo cortar combate formado do verbo combater guerra do verbo guerrear então você tem a ideia o primitivo que seria a nossa forma verbal a partir dali você forma o processo criando um substantivo foi o que o Calvi fez lá no começo ele verbou as palavras ou seja ele transformou as palavras em verbo é isso que ele fez um processo de derivação então regressiva pra quem quiser anotar você cria substantivos ou adjetivos como nós fizemos usar com esquisita que veio de esquisito ou de esquisitar poderia também esquisitar seria o verbo criado que é o neologismo e você formou o adjetivo esquisito então nós temos aí pra quem quiser anotar a criação de substantivos derivados de formas verbais e o nosso último elemento aqui que é a última a última derivação é a derivação imprópria que ela vai trabalhar com o processo aqui de mudança de classe gramatical e aí vocês precisam ficar atentos porque há uma identificação vamos dizer assim da classe gramatical antes de você perceber que houve a derivação imprópria a princípio por exemplo eu uso a palavra jantar como verbo vamos jantar né vou preparar o jantar então eu tenho aqui só um momentinho que eu volto Arthur a ideia de jantar né vamos jantar funciona como um verbo mas quando eu digo o jantar está pronto eu pego essa forma verbal aqui e transformo ela em um substantivo tanto que eu coloquei um artigo antes então eu substantivei a forma verbal aqui isso é o processo de derivação imprópria eu poderia dizer minha camisa é verde porque geralmente eu uso a expressão verde delimitando definindo identificando uma cor então funciona para mim como um adjetivo então se é um adjetivo ele está qualificando ou caracterizando o substantivo que no caso aqui é camisa mas quando eu digo o verde me impressiona esse verde aqui se transforma em um substantivo ou seja o que era adjetivo aí no primeiro exemplo agora veio acompanhado de um artigo e ele não está caracterizando nada verde aqui simboliza para mim denota para mim a ideia de que? de floresta né? de vegetação portanto eu mudo opa perdão eu mudo a classe gramatical derivação imprópria eu mudo a classe gramatical vamos supor que o nome de Arthur fosse Arthur Ribeiro Coelho então coelho então coelho é o sobrenome do Arthur portanto coelho aqui é um nome próprio ok? agora quando eu digo assim aquele menino é um coelho então eu caracterizei eu disse que aquele menino ele é parecido com um coelho agora aquele menino é um coelho coelho se transforma para mim em um adjetivo porque eu estou caracterizando o comportamento do menino como de um coelho no caso do nome Arthur Ribeiro Coelho o coelho era um substantivo que era um nome próprio quando eu disse o menino é um coelho o coelho não é mais substantivo o coelho se transformou para a gente em um adjetivo então toda vez que eu tenho a possibilidade aí de mudar a classe gramatical eu tenho a derivação imprópria vamos olhar para o céu olhar funciona como o que para a gente? vamos olhar para o céu qual é a classe gramatical do olhar? verbo ok verbo tanto que é uma locução verbal vamos olhar e quando eu digo assim o olhar de Gustavo era convincente o olhar de Gustavo era convincente olhar tem que função para mim agora? substantivo por quê? porque ele está acompanhando o artigo o então toda vez que a gente fala de impróprio é uma derivação em que a palavra é a mesma o que deriva na verdade ali é a possibilidade de você mudar a classe gramatical quando a gente fala derivação geralmente há uma mudança um acréscimo de prefixo ou sufixo e observem que aqui não muda nada como assim é derivação? porque deriva de uma outra classe gramatical essa é a ideia da derivação imprópria ela não recebe nem prefixo nem sufixo ela não tem nada acrescentado a sua palavra nada acrescentado ao seu radical só é um processo de derivação porque você deriva uma classe gramatical de uma outra classe gramatical já pré-existente é exatamente esse o processo que se forma tanto que ele é considerado impróprio por quê? porque ele não recebe nenhum acréscimo de nada ele não recebe nenhum elemento novo então ele foge vamos dizer assim daquilo que nós já vimos aqui ó prefixal que recebe prefixo sufixal que recebe sufixo sufixal e prefixal para a sintética que recebem também prefixo e sufixo quando a gente fala da derivação regressiva deixa eu voltar aqui que alguém tinha feito uma palavra a derivação regressiva ela indica para a gente um processo de alteração sim da palavra o que que acontece nós retiramos um morfema que já existe se vocês lembrarem aí Arthur dançar que é uma forma verbal esse R indica para a gente um sufixo verbal ou uma desinência de tempo verbal que seria aqui para a gente um tempo infinitivo então eu tenho sim a retirada de um elemento que já existe sofro um processo gramatical meio de seu posicionamento regressiva mudança ocorre meia perda de uma sílaba qual é essa derivação que você colocou aqui Arthur você colocou então em derivação imprópria porque ficou faltando só a complementação em derivação imprópria a palavra sofre mudança ah ok sofre mudança gramatical a mudança gramatical ocorre por meio da classe de palavras então olha só aqui a imprópria sofre uma derivação por meio da mudança de classe de palavras aqui na regressiva você tem uma nova palavra que se forma também mas a nova palavra que se forma ela é por meio da retirada de alguma coisa se você for observar todas as duas trabalham com a ideia de mudar a classe gramatical né não é isso? só que aqui você tem uma palavra que vem de outra porque você retirou o morfema ou seja em dançar eu retirei o R que é o nosso verbo para formar dança aqui em jantar eu apenas acrescentei um artigo ou seja uma outra palavra não é nada de morfema para criar um novo termo para criar uma nova classe gramatical entendeu Arthur? o tendi aí dói lá no fundo da alma né mas tudo bem entenderam pessoal? alguma pergunta? alguma dúvida? eu creio que vocês já tinham até estudado alguns desses elementos ano passado né no nono ano eu creio que não é conteúdo novo tá tranquilo então? ok então por hoje é isso aguardem só um momentinho e aí